E aí que eu leio nesse vídeo como ativar um eSIM no iPhone, seja ele qual modelo for. Tem vários modelos aí do iPhone que funcionam com eSIM. No meu caso, eu já utilizo um eSIM, então eu utilizo um chip físico e um eSIM. Tem essa praticidade, você pode utilizar dois chips ao mesmo tempo em iPhones mais recentes. Bom, para ativar o eSIM, você vai procurar por ajustes do iPhone. Depois, você vai acessar o menu celular, que normalmente já fica aqui no topo. Eu estou com o iOS 18, então ele está um pouquinho diferente o visual, mas normalmente fica no topo, mesmo em versões anteriores. E aqui, ele vai mostrar os seus números ou o seu número e a opção adicionar eSIM. Então, está aqui a opção em azul. Basta tocar aqui e depois você vai escolher a opção usar QR Code. Ele também dá essa opção transferir de um iPhone por perto. Então, se você tem um iPhone, por exemplo, 15 e aí você está migrando para o iPhone 16, aí você pode usar essa função para transferir o seu QR Code, seu QR Code não, perdão, o seu eSIM para o novo iPhone sem precisar usar o QR Code, tá? É bem prático, mas no caso aqui a gente vai utilizar o QR Code mesmo. E aí, ele abre a câmera para você escanear o QR Code e adicionar aqui no celular. Bom, eu tenho aqui um eSIM da Claro, inclusive eu já fiz um vídeo mostrando como contratar um eSIM da Claro e adicionar no celular. Se eu lembrar, eu deixo o link embaixo para vocês. Então, vem o QR Code em anexo, tá? Então, basta eu abrir o QR Code e escanear ali no menu que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para isso, você vai precisar de um outro celular ou um PC, aí manda lá para o PC e escaneia pela tela do PC. Ou até imprimir o QR Code e escanear pela folha, né? Caso você não tenha um outro dispositivo para poder mirar ali e fazer o escaneamento. Então, é assim que adiciona um eSIM no iPhone, é super simples. O mais complicado é você ter aí o QR Code, né? Tendo o QR Code é super simples, você vem aqui e escaneia, depois ele dá duas perguntas ali, quer ativar, sim, ok, pronto, é bem rápido, tá? Não tem segredo. Então, é assim que faz.